Eu não posso mais te esquecer Porque não vivo sem você Eu não consigo mais viver assim O amor que eu sinto é demais Tento voltar atrás e ter você pra mim Eu não posso mais te esquecer Esse teu jeitinho tão lindo Faz a gente enlouquecer, amor Mas você me fez eu entender Se eu tentar te esquecer Eu vou sofrer demais Eu vou te amar assim Porque eu quero ser Só teu amor Meu amor Eu não sei Mas vou tentar Sorrir mais uma vez Dói demais Eu sofri Mas vou tentar Te fazer feliz Eu vou sofrer por ti Te quero de volta, amor Pra sempre Meu amor Meu amor Eu não sei Mas vou tentar Sorrir mais uma vez Dói demais Eu sofri Mas vou tentar Te fazer feliz Eu não posso mais te esquecer Porque eu não vivo sem você Eu não consigo mais viver assim O amor que eu sinto é demais Tento voltar atrás e ter você pra mim Eu não posso mais te esquecer Esse teu jeitinho tão lindo Faz a gente enlouquecer, amor Mas você me fez eu entender Se eu tentar te esquecer Eu vou sofrer demais Eu vou te amar Eu vou te amar Porque eu quero ser Só teu amor Meu amor Eu não sei Mas vou tentar Sorrir mais uma vez Dói demais Dói demais Eu sofri Mas vou tentar Te fazer feliz Eu vou sofrer Por ti Te quero de volta, amor Pra sempre Meu amor Eu não sei Eu não sei Mas vou tentar Sorrir mais uma vez Dói demais Eu sofri Mas vou tentar Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Meu amor Eu não sei Eu não sei Mas vou tentar Sorrir mais uma vez Dói demais Eu sofri Mas vou tentar Sorrir mais uma vez Nunca me vi tão só Como estou Como estou Mas é melhor pra mim Vai ser assim Sempre assim Não dá certo Viver assim Comprar você Melhor pra mim Você pra mim Não tem valor Pra mim não dá Sofrer De amor Você pra mim E não tem valor Você sabe Quem eu sou Você fala De amor Nunca mais vou chorar Nunca mais vou chorar Por você Por você Por você Por você Vai ser melhor pra mim Vai ser assim Sempre assim Sempre assim Não dá certo Viver assim Não dá certo Viver assim Comprar você Melhor pra mim Você pra mim Você pra mim Não tem valor Pra mim Não dá Sofrer De amor Você pra mim Não tem valor Você sabe Quem eu sou Você fala De amor Dessa vez me cansei Por quem Por quem me apaixonei Nunca mais vou sofrer Por ninguém Já sofri Já sofri pra valer Eu só quero dizer Que você Foi um passado De amor Oh Você pra mim Você pra mim Não tem valor Pra mim Não dá Sofrer De amor Oh Você pra mim Não tem valor Você sabe Quem eu sou Você fala De amor Oh Você sabe Quem eu sou Você fala De amor Oh Você sabe Quem eu sou Você fala De amor Você sabe Quem eu sou Você sabe Você sabe Eu já sou Eu já sou Um homem feliz Um homem feliz Vou ficar com você E te pedir E te pedir E te pedir E não vá Volta pra outro alguém Seja só meu amor E te pedir E te pedir E mais alguém Tem mais ninguém Tem mais ninguém Tem mais ninguém por te amar Por te amar O meu amor também Sou assim, vem pra mim Já sou teu e de mais ninguém Não, não vá Ficar assim Volta e vem me abraçar E ser meu amor Oh, meu amor Eu já sou um homem feliz Vou ficar com você E te pedir E não vá Volta pra outra alguém Seja só meu amor E de mais ninguém De mais ninguém Vou te amar Vou te dar O meu amor também Sou assim, vem pra mim Já sou teu e de mais ninguém Não, não vá Não, não vá Ficar assim Volta e vem me abraçar E ser meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Não, não vá Ficar assim Foi assim que eu te encontrei, amor Foi assim que eu te encontrei, amor Percebi Percebi na cara de você O que eu te descer Mais rir Volta pra mim Eis momento Que nada aconteceu É seu amor que só me faz feliz Não me deixa Volta pra mim e vem me amar Só seu amor me faz feliz Não me deixa Me faz tão bem por te beijar Sim, eu te amei demais E não percebi a falta que me faz Vi quando te beijei, amor Foi no dia que eu te conheci É seu amor que só me faz feliz Não me deixa Volta pra mim e vem me amar Só seu amor me faz feliz Não me deixa Me faz tão bem por te beijar Oiêêêêêêêêêêêêêêêêê, não quis te amar Tô assim que eu te encontrei, amor Percebi na cara que você Não quis contar pra mim de ver Desde conta que nada aconteceu É seu amor que só me faz feliz Não me deixa, volta pra mim Vem me amar Só seu amor me faz feliz Não me deixa, me faz tão bem Vou te beijar Sim, eu te amei demais E não percebi a falta que me faz Vim, quando te beijei, amor Foi no dia que eu te conheci É seu amor que só me faz feliz Não me deixa, volta pra mim Vem me amar Só seu amor que só me faz feliz Não me deixa, me faz tão bem Nem por te beijar Não quis me amar Nem por te beijar 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 Eu te peço que não vá Sabe que eu te adoro Sabe que eu te adoro Eu amo só você Eu te amo Não leve a sério Me abraça forte Porque eu amo só você 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 E não tenho mais ninguém Te adoro demais E sem você Não sou ninguém Eu te adoro Eu te adoro Te adoro Demais E sem você Não sou ninguém Eu te adoro Te adoro Demais E sem você Não sou ninguém Olha, não me deixa Pensa no que eu digo O meu amor é forte, sincero que eu sinto Você, meu amor, diga pra mim Que me ama tanto assim Te adoro demais E sem você não sou ninguém Eu amo demais Te adoro demais E sem você não sou ninguém Eu te adoro, te adoro demais E sem você não sou ninguém Te adoro demais E sem você não sou ninguém Eu te adoro, te adoro demais E sem você não sou ninguém Eu te adoro E sem você não sou ninguém O reggae chegou É mais do que ser O reggae me encantou E me faz falta O reggae Na discoteca Do reggae Mas só que eu vou Ficar na boa Desperto mais que pensei Não desisto à toa Oh, não dá certo Por favor, me deixa Na paz Na paz, eu estou com o reggae Na paz, vou estar com o reggae Na paz, eu estou com o reggae Consegui te ver Na paz, eu estou com o reggae Na paz, eu estou com o reggae Na paz, eu estou com o reggae Consegui te ver Na festa ou em baile Tem o reggae Tem o reggae E pra toda a vida Tem o reggae Bato assim no peito Digo a você Quero estar com vocês Na Babilônia, eu quero dizer Quero estar com vocês Na Babilônia, eu quero dizer É mais do que ser O reggae O reggae me encantou O que me faz falta Tudo é gay Na discoteca Tudo é gay Mas só que eu vou Ficar na boa Desperto mais que pensei Não desistir Não desisto a toa Não dá certo Por favor, me deixa Na paz, eu estou com o reggae Na paz, vou estar com o reggae Na paz, eu estou com o reggae Consegui te ver Na paz, eu estou com o reggae Consegui te ver Na paz, eu estou com o reggae Na paz, vou estar com o reggae Na paz eu estou corregui, consegui te ver Na paz eu estou corregui, na paz vou estar corregui Baby, estou tão feliz só, avise pra mim Como está ou se você vai bem, só sei de mim Que estás livre, é para viver e é para brincar de amor Não venha mais, estou livre, alguém que está comigo E eu já fui amado, fui, agora eu sei Eu sei, eu sei Ah, eu sei pelo que passei Agora eu sei Eu sei Eu sei Ah, eu sei pelo que passei Não venha mais, sei Ai, como é bom Nem tive que mentir E nem para em cobrir Sacanagem Só sei de mim, amor Já me disseram onde ela está Não sei, não, não vou Dar no pé, não Há um tempo atrás Há um tempo atrás Atrás Oh, atrás Ela errou demais Não posso mais Agora eu sei Eu sei Ah, eu sei Ah, eu sei Pelo que passei Pelo que passei Agora eu sei, amor Eu sei Ah, eu sei Pelo que passei Pelo que passei Acabava o amor Mal, ele sabe que se fosse ser escravo Escravo, escravo, escravo Há um tempo atrás Atrás Vou atrás Não posso mais Ela ficou sem mim Agora eu sei Agora eu sei Eu sei Ah, eu sei Pelo que passei Agora eu sei, amor Eu sei Ah, eu sei Pelo que passei Pelo que passei Agora eu sei Pelo que passei Agora eu sei Agora eu sei, amor Eu sei Pelo que passei 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 Vai se te ou sai só Keep me sobe sombês I'll be so te stay Keep me sobe sombês Keep going to lava em luog, yeah Keep me sobe sombês I'll be so te stay Keep going to lava em luog, yeah Keep going to lava em luog, yeah Keep me sobe sombês 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Amor? O amor? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?